E se pensa tanto em mim E tá querendo me ver E se tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas ordens que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí E se você quer eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhos me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por antes Se o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta E sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta E sorte é nossa Ai, 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 ai E sorte é nossa Ai, 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 ai E sorte é nossa Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente